Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje é dia de mostrar o que tem instalado no meu Galaxy S23 Ultra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, aqui está o Galaxy S23 Ultra. Como vocês costumam gostar mais dele sem capinha, eu também, né? Claro, dentro de casa dá pra ficar, mas fora é impossível, né? Por conta do risco aí de marcar, de cair, de quebrar. Bom, vamos lá. A ideia aqui é mostrar o que eu tenho instalado nesse aparelho. Muita gente gosta deste tipo de vídeo e eu gosto bastante. Então a ideia é mostrar pra vocês tudo o que eu tenho instalado e explicar um pouquinho dos motivos de cada escolha e contar um pouquinho dessas histórias. Bom, a página inicial aqui é a Home e eu procuro deixar o mais limpa possível, mas eu sou daqueles que gostam de ter tudo instalado no celular, que é aquela história do vai que, né? Vai que eu preciso no futuro, então eu prefiro deixar do que, de repente, esquecer do aplicativo no futuro ou precisar, né? Puxa, eu preciso de um aplicativo pra fazer tal coisa, ou pra editar não sei o que, sabe? Uma foto, ou pra fazer um efeito diferente. E, puxa, qual é o nome daquele aplicativo mesmo? Pra não correr esse risco, eu deixo instalado e aí é aquela história, graças a Deus tem 512 de armazenamento, porque senão tava complicado. Mas vamos lá. Eu mantenho o Bing aqui, por incrível que pareça, por conta das novas implementações de inteligência artificial do chat EPT, eu tô mantendo ele aqui pra testar constantemente. O Feedly eu uso pra ler os meus feeds dos sites que eu acompanho, que me ajudam a gerar conteúdo. Aqui eu tenho uma pastinha pro 365, que é a pastinha aí da Microsoft, que eu voltei a assinar este ano. Aqui, na parte de vídeo, eu tenho tudo que é mais importante pra mim de vídeo, tá? Então eu tenho aqui o YouTube, o YouTube Studio, o Tubby Buddy, nós temos também, eu tenho o LumaFusion, um criador de miniaturas, o Adobe Rush, Tweet e mais dois aplicativos que eu deixo aqui, mas uso com menor frequência. Seguindo em frente aqui, eu gosto muito dessa pasta, tem muita coisa pra você adicionar, eu vou tentar gravar um vídeo só pra contar a história de como eu tô começando ainda, bem atrasado, mas começando a usar o Good Look, e tem muita coisa aqui interessante pra fazer, pra melhorar o aparelho, eu deixo aqui à vista. Aqui, pro meu relógio, né? Eu tenho aqui pra poder controlar todas as funções, trocar, fazer download da Watch Face e por aí vai. Apple Music, por incrível que pareça, né? Eu, como eu assino o backup lá da Apple e assino a Apple TV, e é um plano familiar, acabou vindo a Apple Music e eu uso em tudo, apesar de gostar um pouquinho mais do Spotify. Samsung Notes, eu deixo aqui mais pra teste de recurso mesmo, eu tenho usado mais o OneNote pra poder ter as minhas notas em qualquer dispositivo. Gmail, mapas e agenda do Google, aqui sempre à mão, sempre fácil. E aqui as redes sociais que eu uso com maior frequência também ficam aqui na parte de baixo, bem facinho de acessar, que é o Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e TikTok, tá? O WhatsApp, eu costumo variar entre os aparelhos, fica a hora nesse, hora no iPhone. Bom, seguindo em frente aqui, eu tenho mais uma pasta Office, que são as soluções aí da Microsoft e também tem alguma coisinha que é boa, que é útil pra escritório do Google. Então, aqui era um backup do meu escritório, do 365, quando eu não estava com o 365, e eu deixo sempre por perto, pra poder testar novos recursos e pra poder ter uma opção, caso eu deixe de assinar no futuro o pacote Office. Aqui, na parte de mensagens, eu tenho aqui essas quatro opções, mas o Snapchat eu não uso mais há um bom tempo, mas eu tenho aqui essas opções. Tenho aqui um aplicativo que eu uso pra controlar as minhas assinaturas, tenho aqui um aplicativo pra fazer teste de velocidade, né, e de performance, de desempenho, e aqui eu criei essa visualização dupla, isso eu acho muito legal. Eu posso ver o meu site e posso ver os meus feeds ao mesmo tempo, faz sentido usar assim, ou até mesmo assim, eu prefiro, né, fica até melhor, tá? Então, eu criei essa visualização, uma das vantagens gigantescas do Android quando comparado com o iPhone, quando você, em produtividade, falando em produtividade, quando você tem um aparelho com uma tela desse tamanho. Parte de TV, aqui são todos os streamings que eu uso com maior frequência, deixa eu mudar um pouco a posição da câmera pra ver se melhora. Então, aqui eu tenho toda a parte de streaming que eu uso com maior frequência, tá? Então, isso aqui é o que eu tenho assinado aí nos últimos tempos, tirando o Star Plus que eu preciso renovar. E aqui tem alguma coisinha, quando tem algum jogo, ou quando tem corrida de Fórmula 1, aí entra SBT, entra Band Play, mas não o que eu assista com frequência. O que eu assisto com mais frequência tá aqui na parte de cima mesmo. Seguindo em frente aqui, eu tenho uma área de fotos. Qual que é a ideia dessa área de fotos aqui? Eu tenho, primeiro, os arquivos estão na galeria interna, segundo, o que sobe pro YouTube, pro YouTube e pro Google Fotos, e alguns outros aplicativos pra fazer edição de imagens ou tirar fotos de uma maneira mais completa, como é o caso do Expert Raw, que hoje já tá integrado, mas ele tava aí desde a última instalação. Seguindo em frente aqui, eu vou para o blog. No blog aqui, eu tenho o Jetpack, o WordPress, o Cora, Analytics. Então, aqui é um misto, né, do que eu posso precisar pra fazer o gerenciamento ou para buscar algum conteúdo diferente. Aplicativo de Tempo do Yahoo, esse aqui, há anos eu uso esse aplicativo e eu gosto realmente muito, vamos atualizar depois, que é aquele aplicativo da Estação Internacional, que aí mostra uma imagem aqui ao vivo, que não tá rolando agora, mas que normalmente está, vamos pegar aqui uma câmera HD, aqui, ó. Então, você tem uma imagem ao vivo da Estação Espacial, é muito legal, e aí você consegue ver onde ela está passando. Bom, seguindo aqui a parte de música, alguns aplicativos que, seja para ouvir música, seja para gerenciamento dos fones de ouvido ou até para fazer música, que é o caso do Zen Beats, o Zen Tracker e o Caustic. E ainda tem o Calculator e alguns outros aplicativos de bateria eletrônica ou até um mini estúdio aqui, no caso desse cara aqui. Então, são aplicativos que eu uso para tentar brincar com música no Android, que tem menos opções aqui, mas ainda assim tem umas opções interessantes. A parte de internet é mais para saber como está a saúde e se caiu, se não caiu, e como está a minha utilização do plano da Claro Móvel e também da Residencial. Quando cai a internet, é aqui que eu vou para fazer uma reclamação ou para tentar descobrir o que está acontecendo, por que a internet não está mais presente. Bom, seguindo aqui, parte de desenho, mas para aproveitar a caneta que vem nesse aparelho. Então, tem alguma coisa para fazer desenho, para fazer esboço de telas, de aplicativos e por aí vai. Seguindo aqui, nos games, que é um capítulo à parte aqui, alguns últimos games que eu instalei ficam soltos aqui, mas aqui tem alguns aplicativos tipo Octopus para poder configurar controle de jogo. isso aqui é bem interessante. Seguindo em frente aqui, mais alguns, mais um ponto de teste até, vamos aproveitar aqui, para colocar esse cara aqui justamente aqui nos testes. Então, aqui é para fazer teste de velocidade, para entender melhor a performance do aparelho a cada atualização. Seguindo em frente aqui, a parte de saúde, tem os aplicativos da Samsung e do Google para saúde e mais alguns, tipo, o meu aplicativo do SUS, o aplicativo de plano de saúde, o aplicativo do coronavírus que acabou ficando aqui e de farmácia, essas coisas todas, tá? GPS, eu deixo esses dois aqui fora, né, do próprio Google Mapas que eu acabo usando com maior frequência, mas principalmente esse cara aqui é o cara que eu uso para viagem, porque eu baixo o mapa da cidade do país inteiro que eu vou visitar e não só de uma pequena região e consigo navegar offline sem me preocupar com essa questão de dados no local que eu estiver viajando, nada, é baixar os mapas e usar, então acho muito interessante eu não desinstalo, mesmo que eu use somente em viagens. Parte de educação, tem Duolingo, Udemy, aqui, um leitor de livros, Play Livros, Kindle e mais este último aqui para brincar de programação e tudo mais. Aqui na parte de Smart Home tem a minha Alexa e tem a minha luz do quarto aqui e também o Google Home. Aqui uma parte de wireframes para poder desenhar também, né, as telas ou fazer alguma arte para uma capinha ou para algum trabalho que eu esteja eventualmente fazendo. Parte de Uber tem Uber 99. Nessa parte eu chamo de finanças mas é um misto de tudo. Tem contas, tem FGTS, tem carteira de trabalho, tem aplicativo da Caixa, INSS, tem um montão de coisa, imposto de renda, mas está mais para documentos e governo do que finanças. Hoje ele é menos finanças do que o resto, né. A parte de viagens mesmo, antes de viajar eu deixo os aplicativos que eu mais gosto aqui para poder montar as minhas viagens e quando estiver viajando também poder consultar as coisas e poder entender, olha, saída de voo ou algum passeio no TripAdvisor ou um tradutor, entendeu, ou se eu comprar alguma coisa tem um viajante, então aqui tem um apanhado geral de tudo que eu posso eventualmente precisar numa viagem. Seguindo em frente aqui, mais uma parte de documentos, né, que eu preciso mesclar com aquela de finanças, que aqui sim, né, tem a carteira de trânsito, tem DETRAN, tem CPF digital, tem de novo a carteira de trabalho, tem o título de eleitor, então aqui é um lugar para, na verdade, mesclar com essa parte de finanças, coisa que eu vou fazer depois que terminar esse vídeo. Aqui na parte de comida eu tenho os aplicativos que eu uso com maior frequência para pedir comida aqui, ou seja pelo iFood que é mais frequente, mas também algumas pizzarias próximas de casa, então acabo utilizando, baixando o próprio aplicativo e aqui saúde da Huawei estava instalado por conta dos testes que eu fiz aí com o relógio da Huawei. Aqui, quantidade de aplicativos não é pequena, agora eu vou dar uma passada meio rápida para vocês verem, né, e também para dar uma ideia da quantidade de jogos também que eu tenho por aqui, mas é isso aqui que eu tenho instalado, gente, ó. Isso aqui é o todo, mas eu costumo deixar bem separadinho ali aqueles aplicativos que eu uso com maior frequência, tá? Espera aí que é... Deu uma escapada. Então aqui tem tudo. Tem alguma limpeza para fazer, uma coisinha ou outra, alguns jogos que eu já enjoei e tal, mas de uma forma geral, aqui eu deixo coisas que eu posso precisar no futuro, tá? Então, não só coisas que eu estou utilizando efetivamente, mas coisas que eu posso eventualmente precisar em algum momento. Estou passando meio devagar para vocês darem um pause, né, para poder testar o que vocês quiserem, tá? Mas esse aqui é o todo, é bastante coisa mesmo, mas é o que eu falei, a minha ideia sempre foi manter bastante coisa instalada porque são coisas que eu, em algum momento da vida, eu testei e gostei. Então eu acho interessante para não ter que procurar quando precisar, é melhor procurar aqui dentro do que na loja do Google que é gigante. Então se eu amanhã eu preciso, puxa, eu preciso tirar uma medida, eu preciso de um aplicativo de mapa offline, eu não preciso sair para baixar para depois baixar os mapas e tal. No máximo eu vou fazer uma atualização de algum mapa, mas já está tudo aqui. Então meu conceito aí de organização sempre foi dentro dessa linha. E obviamente nessa página inicial fica tudo o que normalmente eu preciso acessar de uma maneira mais rápida e mais fácil. Bom pessoal, então é isso, essa é a minha meio que uma bagunça organizada, mas eu estou conseguindo me entender ali e o que eu falei para vocês, eu vou mesclar algumas pastas, vou tentar fazer uma super limpeza e depois que eu terminar esse trabalho todo eu vou gravar um novo vídeo para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Então agora, claro, como eu tenho muita coisa instalada é um processo longo, é um trabalho longo, mas a ideia é fazer uma limpeza e mesclar algumas pastas que estão ali como documentos e finanças, coisas que eu posso unir em uma pasta só e também deixar um pouquinho mais enxuto com relação principalmente a jogos, né? que como você tem muito espaço que é o meu caso aqui, 512 de armazenamento você vai instalando sem a preocupação de ter que deletar por falta de espaço. Aqui eu nem ligo quanto que o sistema está ocupando, muita gente reclama quando tem uma memória um pouco menor, eu não tenho essa preocupação, mas isso por outro lado é muito ruim porque você vai lotando de lixo, lotando de coisas que você não precisa que você não está usando mais, mas simplesmente porque tem espaço, tem onde colocar. então a ideia é fazer uma limpa, principalmente na parte de games, que são grandes, são pesados, tem muita coisa que você acaba enjoando e para de jogar, mas está ali guardado. Mas vou tentar deixar desinstalado o que eu já terminei ou o que eu não gostei tanto, o que eu não jogo com tanta frequência e manter somente o que realmente eu gosto, o que eu uso com uma frequência maior. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.